Hoje é 3 de janeiro de 2017, estacionaram de novo ali, no lugar onde o vaso foi quebrado e eles passaram a ocupar o espaço. Isso é violência psicológica, é a forma que eles têm de mostrar que essa casa está sendo vigiada. Ali está escrito Roma 2566 2323, o telefone deles. Vou mostrar que está tudo vazio, ou seja, não há necessidade alguma de vir para cá. O único objetivo é mostrar que essa casa está sendo vigiada e fazer violência psicológica. Tudo vazio, então eles vêm para cá, estacionam o carro ali onde o vaso foi quebrado, vandalizado e eles, os clientes do barquitério, os empregados do barquitério e os empregados do Lava Lento passaram a ocupar o espaço onde o vaso foi quebrado. Isso é violência psicológica para intimidar, para mostrar que essa casa está sendo vigiada. Hoje é dia 3 de janeiro de 2017. E17 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 Obrigado.